Olá, meu nome é Maurício Pérez e vou falar hoje sobre a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. O advogado empresarial que é especializado em direito societário precisa compreender muito bem as oportunidades disponíveis para o empresário e a EIRELI é certamente uma delas. Para abordar esse tema, vamos falar em seis tópicos. Contexto da criação da EIRELI, risco da atividade empresarial, natureza jurídica, nome empresarial, capital mínimo e quem pode constituir a EIRELI. Vamos abordar o contexto histórico geral da criação da EIRELI quanto à responsabilização do empresário falando dos riscos da atividade. A atividade empresarial é uma dinâmica de risco, onde o empresário aplica seu capital e trabalho para gerar riqueza. Dessa maneira, ele gera valor para a sociedade, que consome o serviço ou produto e para si, sob a forma de eventual lucro. No entanto, a concorrência entre países para estar à frente na geração de valor torna os riscos cada vez maiores, assim como os benefícios. Para amenizar esses riscos, temos internacionalmente a comum figura da responsabilidade empresarial limitada. Ela faz com que os empresários apenas respondam por danos causados pela atividade na medida do que tiver sido investido na empresa. Portanto, não responderia com seus bens pessoais pelos riscos da atividade empresária, o que levaria muita gente a preferir aplicar seus recursos em um título de renda fixa. Por isso, seguindo uma tendência internacional no desenvolvimento de uma empresa individual com responsabilização limitada, o Brasil criou, pela Lei 12.441 de 2011, a EIRELI. Até então, quem é da área da advocacia empresarial sabe que muita gente desenvolveu sociedades fictícias. Nelas, um sócio ficava como uma parcela simbólica da participação societária só para que a empresa possuísse responsabilidade limitada. Só de imaginar, muita gente vai achar estranho, já que não faz sentido a exigência de dois ou mais sócios para a adoção de um modelo de empresa. O Brasil vai, bem aos poucos, caminhando para formar um cenário mais propício para a atividade empresária. Claro que responsabilidade limitada não permite a prática de atos ilícitos pela empresa, pois podemos ter a desconsideração da personalidade jurídica. Acontecendo a desconsideração, a pessoa física pode responder com seus bens pessoais para cobrir passivos da jurídica. Poucas atividades são mais arriscadas do que ser empresário no Brasil, e por isso vamos falar um pouco sobre o risco da atividade empresarial. Nenhum empresário acredita mais em sua ideia de empresa do que aquele que coloca seus bens pessoais em risco, proporcionando segurança nas relações jurídicas. Para contextualizar, vou falar sobre o princípio da responsabilidade ilimitada, que é aquele que sujeita os bens da pessoa à satisfação das obrigações da empresa de sua propriedade. A adoção desse princípio, que é a regra, cria maior segurança para o credor das obrigações e exige do empresário que assuma riscos mais moderados. Afinal, ele não quer perder seu patrimônio caso algo dê errado. O país pode entrar em recessão ou um político decidir aumentar os impostos do seu setor, tornando a atividade da empresa deficitária em face da concorrência internacional. A responsabilidade ilimitada, portanto, freia a aventura sem critérios, fortalece o crédito e cria mais segurança no mercado. No entanto, ela inibe a dinâmica de riscos que empresários precisam enfrentar para concorrer no cenário nacional e internacional. Tudo isso em meio à insegurança do setor privado brasileiro. Com essa dicotomia em vista, surgiram no direito empresarial mecanismos de limitação de responsabilidade, como forma de estimular o investimento pessoal em atividades econômicas produtivas. Com exceção da continuação da atividade pelo empresário incapaz, todos os empresários individuais, antes da criação da EIRELI, respondiam ilimitadamente com os seus bens. Consequentemente, era muito reduzida a adesão à atividade empresarial, vista como uma aposta muito arriscada. A responsabilidade limitada da EIRELI é tratada no artigo 980 a, parágrafo 6º do Código Civil. Ela foi fortalecida pelo enunciado 470 da 5ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Vamos falar um pouco sobre o tema da natureza jurídica da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI. O legislador acabou acrescentando uma outra pessoa jurídica ao artigo 44 do Código Civil. Poderia simplesmente ter permitido que a sociedade limitada fosse constituída por apenas um sócio. No entanto, acabou que a EIRELI não é uma sociedade unipessoal ou um empresário individual, mas sim uma nova pessoa jurídica de direito privado. Ou seja, como as sociedades, associações, fundações, partidos políticos e organizações religiosas. Ela foi criada como o Centro Autônomo de Direitos e Obrigações para o Exercício Individual da Atividade Empresarial. Alguns autores classificam a EIRELI como uma subespécie de sociedade, mas não é um entendimento majoritário entre os juristas que tratam o tema. Vou abordar agora a questão do nome empresarial da EIRELI. A empresa individual de responsabilidade limitada pode usar firma, onde a empresa usa o nome ou sobrenome de um ou todos os sócios, abreviado ou não, ou denominação, na qual a empresa usa um nome ou expressão não vedados por lei. É importante frisar que a expressão EIRELI deve aparecer no final do nome empresarial, seja de firma ou denominação. O legislador estipulou um capital mínimo igual ou superior a 100 salários mínimos na criação da EIRELI. Essa exigência nunca existiu para nenhum gênero de empresa, o que nos diz bastante coisa. Por exemplo, caso você queira constituir uma EIRELI de tecnologia no Rio de Janeiro, terá que aportar 100 salários mínimos para o seu capital social. Esse é um custo elevado para uma startup, que sempre busca realizar uma gestão enxuta, alocando recursos na medida de sua necessidade. Quando o maior custo da formação da empresa é uma exigência estatal, o cenário não é lá muito favorável ao empreendedorismo. Basta imaginar um jovem de 18 anos criando um aplicativo na sua casa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para seguir a lei, ele precisa de 100 salários mínimos, independente do aplicativo só depender de um notebook. O legislador fez isso para que a empresa possa arcar com algum nível de risco da atividade empresarial. No entanto, não acho uma boa presumir que o fundador da startup vai causar um prejuízo desses logo de início. Óbvio que se ele fosse criar uma mineradora ou outro tipo de atividade de impacto potencial maior, podemos ter normas específicas. Enfim, na minha opinião, foi uma restrição que acaba limitando a inovação, o que é uma pena para a economia brasileira. Vamos responder agora uma pergunta que muito empresário faz, que é Em razão da EIRELI ser destinada a pequenos negócios, é natural que estejamos falando de uma pessoa física que queira exercer atividade empresarial sem arriscar todo o patrimônio. A Instrução Normativa 10 de 2013 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração não admitiu constituição de EIRELI por pessoa incapaz, embora seja possível sua participação em sociedades limitadas. A lei civil é clara na proibição de uma pessoa física participar de mais de uma EIRELI. Não é uma proibição razoável, pois existem pessoas muito eficientes em empreender, conhecidos como empreendedores seriais. São realmente profissionais muito sérios e extremamente criativos, criando um impacto incrível na geração de valor na sociedade. Em minha opinião, não deveríamos negá-las a oportunidade de seguirem seu caminho de criação de negócios, empregos e riqueza. Afinal, o Brasil precisa disso em escala sempre, de uma forma ou de outra. O fato é que a vedação existe. Vou tratar de uma questão que tem um pouco de controvérsia, que é se uma pessoa jurídica pode constituir a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI. Esse tema já criou bastante debate, muito embora a leitura do artigo 980-A do Código Civil não indique qualquer proibição nesse sentido. Se estendendo em relação à letra da lei, a 5ª Jornada de Direito Civil estabeleceu em seu enunciado 468 que a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada só poderá ser constituída por pessoa natural. Esse é também um entendimento seguido pelas juntas comerciais em acordo com a Instrução Normativa 10 de 2013, mencionada anteriormente. Portanto, na prática, a resposta é não. Pessoa jurídica não pode constituir EIRELI. Vamos agora dar aquela conclusão e falar um pouco sobre o papel da Advocacia Empresarial Especializada na Constituição e Assessoria da EIRELI ao longo de sua vida. Todos os empresários que eu conheço são bem individuais. Eu digo isso, pois é preciso um certo tipo de pessoa para entrar no mercado disposto a criar seu próprio caminho. Quando você vai fazer isso sem nenhum sócio, ou já foi escaldado por um, o que acontece, ou simplesmente tem a autoconfiança necessária para desbravar um mercado sozinho. De uma forma ou de outra, o empresário que cria um negócio sozinho entende que ele precisa ser muito bem assessorado nos setores que não são sua expertise. Se o empresário não é da área jurídica, ele sempre vai precisar de um advogado. Só assim vai criar sua empresa com documentos sólidos e desenvolvidos especificamente para a sua atividade e seus riscos. Dessa forma, vai conseguir fazer sua empresa crescer ao mesmo tempo em que pisa em solo seguro. E quem é empresário faz um tempo, sabe que não faltam armadilhas no caminho. O foco na atividade e nas metas pode limitar a atenção para alguns riscos e as fantásticas oportunidades que muitas vezes são simplesmente desconhecidas. Vou falar um pouco para ilustrar sobre o papel da advocacia empresarial especializada na vida e no desenvolvimento da EIRELI. O advogado empresarial que presta consultoria externa tem um perfil específico. Todo dia, ele enfrenta questões diferentes de diversas empresas distintas, muitas vezes em localidades distantes de sua base de clientes. Por isso, ele é exposto a diversas práticas que envolvem o dia-a-dia de cada empresa para a qual preste serviço. Isso acaba formando um profissional que tem muito a acrescentar em diferentes questões, pois ele aprende muito na sua carreira. No entanto, o empresário individual é um ser desconfiado por natureza. Será que esse advogado sabe do que está falando? Será que esse é o melhor caminho para resolver o problema enfrentado no caso concreto? O advogado, por outro lado, evita assustar o cliente no primeiro encontro, pois ele sabe que o relacionamento com o profissional do direito não é uma coisa linear. Ela vai se formando e depois que o profissional gera os primeiros resultados financeiros para a empresa, vira um caso de amor. Se você não leu, leia O Processo de Kafka, onde o advogado é quase uma figura mítica. Ele é o único que pode desvendar o mundo obscuro do poder público, onde, para o leigo, é difícil encontrar um sentido. Claro que, hoje em dia, o advogado é muito mais do que isso. Ele não é um profissional que atua apenas em processos judiciais e administrativos. Eu conheço advogado empresarial que até hoje fala que advogar é litigar, o que, para mim, é uma visão bem estreita do seu papel na vida da empresa. Muito pelo contrário. Ele é, muitas vezes, no meio empresarial, um grande gerador de oportunidades e parte essencial do desenvolvimento de uma empresa de sucesso. O advogado empresarial é especializado, conhece diferentes modelos de negócios e essas dinâmicas estão guardadas em sua memória. Negócios são, muitas vezes, como jogos de xadrez. Você pode nunca ter jogado aquela posição exatamente, mas a estrutura é muito familiar com outras operações. Será que não dá para criar um modelo parecido com outro que você viu naquela outra situação em um mercado totalmente diferente? Certos padrões simplesmente se repetem na atividade empresarial, mesmo que em mercados completamente distantes uns dos outros. Para me manter na vanguarda de novos modelos, eu acompanho sempre um canal de tecnologia, o TechCrunch, além de ler artigos da Harvard Business Review. Analisar novos modelos de negócios e estruturas de operações faz parte da minha vida e eu estudo isso porque, para mim, é fascinante. Por essas questões, o advogado empresarial especializado que presta consultoria externa está sempre relendo dinâmicas e propondo novos caminhos. Além disso, estudar faz parte de sua vida, pois sua área está em constante reformulação, seja legislativa, seja quanto às práticas de mercado. Se conformar com o que todo mundo faz é simplesmente não inovar e é assim que a empresa cliente acaba perdendo competitividade. Da mesma forma, é assim que o advogado empresarial perde seus clientes, ao não gerar benefícios para eles que sejam concretos. Por isso, se você é advogado empresarial, nunca deixe de estudar novos caminhos para seus clientes, pois você também tem o dever de inovar. Seu trabalho é gerar benefícios claros e palpáveis para, no caso, a empresa individual de responsabilidade limitada. Se você é um empresário, gestor ou diretor de uma empresa, não deixe de ter bons profissionais à sua volta. O advogado empresarial é um desses profissionais essenciais que precisam estar na vanguarda do que é feito de interessante no Brasil e no mundo. Como eu sempre digo, uma empresa se desenvolve e cresce com mais pessoas. Mais pessoas consumindo o que ela proporciona, seja produto ou serviço, e mais pessoas gerando essa estrutura sólida de produção de valor. Gostou desse vídeo abordando o que é a empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, e dando um panorama geral sobre o papel do advogado empresarial? Dê sua opinião, compartilhe e acesse nosso blog para ler o artigo na íntegra, com as referências e outras informações. O link estará abaixo na descrição. Se quiser acrescentar alguma coisa ou pedir um tema específico, fale nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial. Obrigado!